No resultado da PNAD divulgado nesta sexta-feira, o IBGE aponta que a taxa de desemprego ficou em 14,6% no Brasil no trimestre encerrado em maio. Denise Campos de Toledo, isso indica então uma estabilidade do mercado? Bem-vinda. Bom dia, exatamente. A estabilidade, na verdade, foi a segunda pior taxa já registrada em termos históricos, ficou abaixo dos trimestres móveis anteriores, que no fechamento de mês que nós tivemos nos dois meses anteriores a taxa estava em 14,7%. Portanto, é uma variação muito pequena, nós temos ainda 14,8 milhões de desempregados no país e essa mudança que houve, essa pequena mudança na taxa que mostra a estabilidade foi uma certa recuperação do trabalho por conta própria e isso tem muita relação com as pessoas que não estão conseguindo uma colocação no mercado de trabalho. Houve um aumento de 3% nesse percentual em relação ao trimestre anterior, são 720 mil pessoas a mais trabalhando por conta própria, mais de 2 milhões na comparação anual. E aí o que chama atenção na composição geral dos dados do IBGE é que todos os segmentos vieram com números piores do que no mesmo período do ano passado, que nós já estávamos enfrentando a pandemia. A subutilização está em 29,3%, mostrou uma estabilidade, mas isso inclui aí 32,9 milhões de pessoas. Em relação à população com carteira assinada, nós temos aí uma certa divergência em relação aos dados do Caged. Vale lembrar que os dados foram divulgados ontem, foram muito positivos, um milhão e meio de empregos criados com carteira assinada no primeiro semestre. Os dados vão até o mês de junho, portanto, mais atualizados do que esses dados aqui do IBGE. Só que o Caged teve uma alteração em relação à fórmula de cálculo no começo do ano passado, então ele não tem muita referência em relação a anos anteriores, enquanto a PNAD continua com a mesma fórmula de cálculo, não é? Então não houve alteração em relação a isso. É um retrato que mostra que o desemprego continua muito elevado. Nenhuma categoria, nenhum grupo pesquisado pelo IBGE apresentou aumento do rendimento. Então você vê que o trabalho por conta própria, a informalidade continua muito grande, tudo isso acarreta uma certa perda de rendimento na média, que é um problema. Nós temos de ter uma recuperação, por exemplo, do setor industrial, que é o que gera empregos de melhor qualidade. Você ainda tem o setor de serviços aí em recuperação, mas lentamente, na medida em que ocorre uma flexibilização de atividade. Mas é o setor que responde pela maior geração de emprego, só que são empregos de menor qualidade, que acabam absorvendo uma mão de obra também menos qualificada. Isso é muito importante para o mercado de trabalho, as pessoas conseguirem essa colocação. Mas, por enquanto, não é o retrato que nós temos até o mês de maio. A expectativa é que haja alguma recuperação em função do que se espera também em recuperação da atividade econômica, não é? Mas é uma taxa de desemprego muito elevada. Como eu disse, 14,8 milhões de pessoas. O Denise, bolsa em queda, dólar também em queda, esse é o resultado do fechamento ontem do mercado. E hoje, aliás, é o fechamento do mês. Exatamente. Hoje, em relação ao dólar, tem aquela briga da disputa para a formação da Pitax, que é a taxa média, que serve de referência para os contratos. Então, isso vai balizar o resultado de quem apostou na alta ou na queda do dólar. E foi um mês de muita volatilidade. Se contava com o dólar mais baixo, mas aí entraram em cena as questões políticas, que continuam trazendo muita instabilidade para o mercado financeiro. Toda essa polêmica que a gente vê em torno da reforma tributária, cada dia uma novidade, está sofrendo muita pressão. Então, cede de um lado, não vai mais taxar lucros e dividendos de quem está no simples. Agora, se tenta fazer alguma concessão, garantia de distribuição de receita para estados e municípios. Houve flexibilização em relação a outras taxas. Enfim, não se sabe o que vai sair dessa reforma tributária. Isso traz estabilidade para o mercado. Tem levado, inclusive, a uma saída de recursos do país, porque as pessoas tentam se prevenir quanto a essa possibilidade de taxação. Agora, se fala também da possibilidade de taxar quem está com o dinheiro aplicado no exterior, que é uma taxação que não tinha. Então, é muita surpresa que pode vir e isso leva a uma certa cautela, colabora também para essa instabilidade. O mercado vive a expectativa em relação a mudanças na política de juros dos Estados Unidos. Ontem, o dia foi de trégua em relação a isso, como já tinha acontecido anteontem, com a divulgação mesmo da decisão do Federal Reserve. Pelo menos, por enquanto, nada muda e o mercado continua com essa expectativa. Só que na Bolsa pesa a perspectiva de aumento maior dos juros na reunião da semana que vem do Copom. O mercado está formando um consenso que deve aumentar em um ponto, porque tem pressões inflacionárias chegando agora, a questão da lavoura por causa desse clima, do frio em excesso. Isso está prejudicando muitas lavouras. Hoje deve ser anunciado mais um reajuste da tarifa de energia. Então, tudo isso vai sendo incorporado nas projeções de inflação. Juros mais altos prejudicam a Bolsa de Valores. Esse cenário de instabilidade pode pesar no dólar, embora ele tenha recuado bastante nessa semana, mas agora na abertura alta de 0,56% e a cotação de venda do comercial está em quase R$ 5,11. Mas vai ser um dia de muita volatilidade e tem só um dado para acrescentar nessa incerteza do mercado financeiro, que são as discussões políticas quanto à possibilidade de ampliação do Bolsa Família, ficar fora do teto de gastos ou haver alguma alteração no teto de gastos. Mesmo que a equipe econômica resista, isso traz mais incerteza do ponto de vista fiscal. A discussão está colocada.